Conheci a SLAC pelo congresso, CBTD em Santos. Foi a primeira vez que eu tive o contato e achei uma empresa bem íntegra, onde abriram as portas para que eu pudesse estar aqui. A minha expectativa é muito grande, porque eu já entrei para fazer todo o processo do MBA e o curso de liderança em coaching aqui hoje. Ele vai me ajudar muito. Eu achei um atendimento excelente. Desde o primeiro momento que eu entrei em contato, foi a Priscila que conversou comigo e foi uma receptividade muito grande. Eu estou muito feliz, acredito que foi uma oportunidade que apareceu. Tenho certeza que estou levando mais até do que eu vim buscar. Legenda Adriana Zanotto